Bom dia pessoal! Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, não vai ser tapete, vai ser uma coxa de crazy, eu vou usar 72 quadradinhos desse tecido aqui que é um algodão cru, só que eu lavei antes para não encolher depois, e 72 desse aqui que eu vou fazer um forrinho, um tecido bem fininho assim, daí eu corto esse aqui um pouquinho maior, pouca coisa maior que esse, eu vou costurar ele embaixo ali, e a medida desse quadradinho aqui, é vinte e cinco por, não, vinte e nove de largura por trinta e cinco assim, olha, não tem caneta aqui senão eu ia marcar, mas daí vinte e nove de largura por trinta e cinco, então daí eu vou só preenchendo aqui com os tecidinhos assim, aqui o começo eu gosto de começar com o menorzinho, eu vou mostrar fazendo uns três quadrinhos, não vou mostrar todos porque senão demora muito isso aqui quem quiser fazer a coxa tem que fazer uns quadrinhos por dia assim, que eu pegava e fazia tipo uns oito, nove quadrinhos por dia, daí vai rápido para fazer, acho que eu demorei duas semanas e pouco para fazer os quadrinhos é só colocando assim e virando, colocando e virando e achando as cores que eu usei bastante retalho ali, daí foi bom que eu fiz as capas dos travesseiros e ainda fazer a coxa ó, sempre assim virando, e esse aqui eu faço assim, ó, por exemplo, às vezes eu quero pôr um outro detalhe, eu não venho aqui, às vezes eu ponho aqui do lado, onde der eu vou ponhando, não fico fazendo certinho daquele jeito que tem que... rodando assim, eu gosto de jogar os detalhes pequenos para não cortar os grandes ó, não interessa o lado que põe, desde que cobre ali ó, também baugum santan貝. Olha cabeças e isso aí, pega como quatro parceiro... 喔, tem, imaginais.... é isso aí, pega'll eu... Vamos lá. Ó, agora eu vou colocar aquele forrinho embaixo, assim ó, ó, daí põe avesso com avesso, o direito fica pra baixo aqui. Eu vou pôr esse forrinho só pra tampar essas costuras aqui, porque ele vai ser costurado aqui, passado no overlock, mas vai aparecer a costurinha ali. Sabe daí? Com o overlock fica bem certinho. Agora eu corto essas partes que sobram aqui do forro. Esse forro aqui, ele é tipo um setinho, coisa bem fininha. Ó, os quadrinhos ficam assim, ó, com esse forrinho aqui. Daí agora eu vou emendar, fazer uma fileira assim com nove, assim, de comprida, assim. Vou tirar nove assim, pra depois, vai ser nove por oito na cama, porque minha cama é grandinha, assim. Depois no final eu vou falar o tamanho que ficou a coxa, entendeu? Eu vou medir ela, então eu vou emendar aqui, depois eu vou passar o overlock. Então eu vou passar aqui. Ó, aqui tem nove quadros, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai ser oito faixas igual assim essa aqui, com nove quadrada. E agora aqui eu vou ali, vou passar o overlock aqui e todas as partezinhas que eu costurei ali. Olha o tamanho que tá já, ó, bem grandona, que eu gosto que arraste quase no chão a coxa. Daí aqui, onde eu vou costurar isso aqui, eu tenho que deixar uma costura pra cima e a outra pra baixo, ó. Essa aqui tá pra baixo. Então daí tem que ver que todas ali de baixo vão ficar pra baixo. E esse daqui de cima, todas pra cima virar. Assim, ó, daí se encaixa bem certinha nele. Essa aqui eu acho que eu vou costurando e... E olhando, tá aí, colocando o alfinete. Aqui tem que ser bem devagarinho essa aqui pra não... Porque é bem difícil de segurar ela aqui quando tá grande aqui. Vou até pôr uma meiazinha ali pra pôr ela um pouco em cima. Tem que ser bem com calma aqui. Fazer um quadrinho e fica daquilo. Aplausos 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 Agora eu vou passando o overlock aqui também. Tem que ser bem devagarinho. Aplausos Agora eu vou costurar essa faixa aqui pra fazer o acabamento do lado, ó. Ela tem oito centímetros de largura. E quando chega nessas aqui, a gente dobra pro lado que tá dobrado ali, ó. Pra deixar bem. E daí essa parte aqui vai ficar aparecendo depois. Então aqui também tem que costurar bem devagar. Aqui não precisa de sobrar nada. Só depois, quando fizer esse lado que eu tenho que deixar. E essa faixa aqui é direita com o avesso do tapete, ó. Agora tá pesada. Ó, agora eu vou dobrar aqui no meio e vou dobrar mais uma vez. Acho que eu vou costurando e dobrando na hora, assim. Vou pôr só um alfinete aqui no começo. Agora isso aqui tem que ser com calma, tô vendo, aos poucos, hein. Ó, agora eu vou fazer mais uma costura do lado dessa primeira. Daí eu vou fazer o outro lado igual, depois eu vou fazer em cima e em baixo. Ó, já fiz o acabamento dos dois lados. Agora eu vou fazer o outro lado, agora eu vou fazer em cima, depois em baixo. Então aqui, ó, eu ponho o direito da faixa com o avesso do tapete aqui. Daí aqui no começo eu dobro pra baixo. É igual eu faço nos tapetes, ó. Pra ser bem maior. Agora aqui no final eu vou dobrar pra baixo também, ó. Olha, já fiz o acabamento dos dois. Tá bom, deixa eu ficar. Aqui igual eu faço no tapete, daí aqui eu vou dobrar no meio, dobrar mais uma vez. Aí eu vou costurando e acertando, não vou colocar com um alfinete, porque é grande, daí tem que ir aos pouquinhos. Sempre tem que ir dobrando no meio aqui para ficar reto. Aqui a gente acerta bem, dobra no meio. Às vezes tem que puxar um pouquinho mais para cima ali para não ficar sobrando. Agora eu vou fazer mais uma costura igual eu fiz do lado. Encosta o pé da máquina na primeira costura. Olha que lindo que ficou, nem acredito que fui eu que fiz. Ficou muito lindo. Ficou bem grande, os dois lados aqui, bem grandões. Daí cansa o travesseiro. Ficou lindo. Ó, aqui eu vou passar a medida que ficou a coxa pronta. Ela ficou 2,54 por 2,72. Daí aqui embaixo, ela fica assim ó, fica parecendo essas costurinhas aqui. Daí eu achei melhor do que por o forro solto embaixo assim. Prefiro assim que fica mais firme dela. E passar no overlock não dá problema, bem. Ó, e os travesseiros eu já tinha feito no outro vídeo, ó. Daí essa cor aqui combinando com a parte de baixo. Daí fiz isso aqui também. Esses dois eu fiz num dia, bem. Essa coxa eu levei mais ou menos um mês para fazer. Porque eu fui fazendo os quadros e guardando, porque eu não fazia muitos por dia, né. Fazia um pouco, guardava. Daí até que teve todos para mim poder fazer. Vou mandar um beijo e um abraço para os inscritos aqui. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos, que tenham um bom fim de semana. Que Deus abençoe todos. Tchau.